Essa moça aí, ela sabe que se tá usando ela Só pra me ferir, essa moça aí A garota aí, ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim, a garota aí Pensa um pouco ali, imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quando os corações vai ter que imudir Pra perceber que você não vive sem mim Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade Errada, passa a vontade, me chama E quando os corações vai ter que imudir Pra perceber que você não vive sem mim Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade Errada, passa a vontade, me chama, me chama, me chama Como é que foi voltar a Ribeirão Preto, Vanessa? Uma delícia, uma delícia Tem muito carinho por aqui, muito carinho As pessoas sempre me recebem com muito respeito E sempre com essa alegria, com esse sorriso no rosto É muito bom você voltar Inclusive, quando eu entrei aqui nesse lugar Pra fazer o show, eu falei Peraí, eu já estive aqui, eu já estive aqui E aí eu fui ver as fotos ali de 2001, 2005 Então pra mim é quase uma volta ao lar, sabe? E seus fãs estavam com saudades Porque gritaram bastante Eu também tava Não tem preço você ver as pessoas cantando sua música, sabe? E é legal a gente estar aqui Porque a rádio, ela proporciona isso pra gente, sabe? A gente estar em lugares, na casa das pessoas Na vida das pessoas Onde a gente não conseguiria estar Então é uma parceria que tem que estar muito juntas São quase sócios nossos mesmo, sabe? Eu faço questão de estar sempre Quando me chamam no show de rádio Pra poder também pegar o público de outras pessoas E mostrar o meu trabalho também A oportunidade de encontrar os amigos também Né? Do meio É uma delícia, é uma festa grande Obrigada, Clube, mais uma vez Beijo pra vocês Tá na Clube, tá legal Beijo, tá muito legal